Muito simples, e a gente já tem na cabeça um mapa mental de onde está esse trajeto que a gente vai fazer. A gente vai subir pela escada, a gente vai até o primeiro andar. Oi? A gente vai subir pela escada e vai até o primeiro andar. É só isso que a gente vai fazer. Aí todas as pessoas que não estão participando aqui precisam dar espaço e sem emitir som, de preferência. Por quê? Porque o som orienta as pessoas. Então se a gente emitir som em locais diferentes, eles vão ficar mais perdidos ainda. Então podemos ir devagar. Mas qual é a nossa sequência? Vai primeiro a 1 ou vai todo mundo junto? Isso aí, todo mundo tem que chegar no primeiro andar. Assim, sem briga. Vivo, né? Sem briga. Você que decide. Mas chegando lá dá pra pegar. Você lembra de sua cabeça como o que está. Como é que está? Corri, irmão. Corri, irmão. E acho que eu vou bater mais em você. Era você ou não, senhor? E acho que eu vou bater mais em você. Aproveite. Aproveite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL